99, o Romário foi o carrasco do Corinthians, colocou água no chope dos coritianos, fazendo o gol da vitória do Flamengo no aniversário do Corinthians. Confira a reportagem que relembra os anos 90, onde o Corinthians era predominante no futebol brasileiro. Deixa seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV. Agora, que é de quando essa balança era diferente. O Corinthians tinha o melhor elenco do futebol brasileiro, tanto que naquele ano foi bicampeão, já tinha vencido 98 e 99 com um time ainda mais impressionante. É bicampeão, Paulo Nunes que não gostava muito daquele time do Corinthians de 99, teve alguns problemas contra aquele time de 99. Mas também tinha uma galera que não gostava do Paulo Nunes. Verdade. E aí o Flamengo visitou o Corinthians, ano de título do Corinthians, em São Paulo, jogo que foi no Paquembu. E coincidentemente também era aniversário do Corinthians essa partida, 1º de setembro. O Corinthians tentava, à época, bater um recorde de vitórias seguidas naquele início de campeonato. Mas o Flamengo não deixou. E o nosso baú traz essa lembrança amarga para os corintianos, feliz para os rubro-negros, de um Corinthians e Flamengo também em 1º de setembro. O baú do Seleção viaja até 1999. O Atlântico é o Atlântico do Corinthians, 89 anos. E é de Luizão, aos 5 minutos, o parabéns a você. Nesta data querida, Klemmer não deixa Edilson desejar muitas felicidades. E Romário não deixa João Carlos, nem Dida, desejarem muitos anos de vida. O baixinho vira um gigante para não permitir o feliz aniversário do Corinthians. Quem insiste em festejar? Tem um pênalti para cobrar. É Luizão quem bate, é Klemmer quem defende. O Flamengo dá sangue para brigar pela bola. O braço esquerdo de Rincon fica marcado na cara de Leandro. Mas o líder do campeonato quer a festa e usa a força. Uma. Duas vezes. E quase continua invicto com a classe de Fernando Baiano. O Flamengo de Romário impede o Corinthians de igualar o recorde de 77 do Atlético Mineiro. Oito vitórias nas oito primeiras rodadas. É o chamado presente de grego, né? Armas não protegem, matam. Essa mensagem daquele que para a fiel torcida do Corinthians também tem sido um fiel. Carrasco. Lembram desse gol no Pacaembu? Foi em fevereiro pelo Rio São Paulo. Romário fez dois e o Flamengo goleou o Corinthians por 3 a 0. Ontem fez mais dois. Eu acho essa torcida do mesmo nível da minha. E é uma satisfação jogar aqui para eles também. Para a torcida do Corinthians, Romário dá duas opções. O silêncio. Ou o aplauso. Uma boa tarde para você. Para você também, Regis Rezinho. Para fechar... São muitos saudosistas aqui. É? Saudade do futebol dos anos 90 e do Rincón pegando o Paulo Nunes na porrada. Saudade dessa comemoração, entendeu? Fazendo gol, pedindo torcida para o Leone, nem aconteceu nada. Como é que o Rincón fazia para você, Paulo? Hoje em dia é cartão amarelo. Hoje em dia ele é preso. O Romário sai preso do Pacaembu. Mas hoje em dia é amarelo. Nossa, mas esse comportamento não é legal. Hein? O que o Rincón falava para você? Eu entrava no jogo. Ele olhava para mim. Ei, ei, ei. Vou ter que quebrar, hein? Vou ter que quebrar. Aí tu ia jogar lá do outro lado, né? Sempre do lado do Vampita. Só do lado do Vampita. Com quem você saia depois do jogo. Exatamente. Já estava tudo combinado. Romário foi o grande protagonista daquele jogo. marcando gols, acabando com a festa dos corintianos. Bem no aniversário do Corinthians, dia 1º de setembro de 1999. Um jogo que ficou marcado na história dos corintianos. Que não gosta de lembrar esse dia. Mas nos anos 90, o Corinthians dominava o futebol brasileiro. Diferente de hoje que está mergulhado numa crise sem precedentes. Deixe seu joinha, seu like. Se inscreva no canal para ajudar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.